A Câmara dos Deputados 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 Ela não é uma boa, diria, uma boa comandante no serviço O que é absolutamente mentiroso Eu digo forte isso Porque as mulheres são sensíveis Mas são determinadas, obsessivas E às vezes muito mais do que a maioria dos homens Mas esse reflexo às vezes aparece, por exemplo, em intenção de voto Na Câmara, por exemplo, de 513 parlamentares Foram eleitas 51 deputadas 51 É uma expressão muito forte do machismo Agora, eu gostaria de deslocar a resposta Para a cadeia de participação política das mulheres Qual é essa cadeia? Elas começam a participar em associações de bairros social-humanitários Nos DCEs Enfim, ONGs E quando elas avançam na participação política Uma participação política mais institucionalizada Que são os partidos políticos É raríssimo elas chegarem a um posto de poder Agora os partidos têm cota Até na direção nacional Mas são poucos que cumprem a cota De 50% a 50% Então, o que acontece? Os partidos não investem na candidatura das mulheres Não porque elas não sejam capacitadas Mas não investem Não investem os 5% partidários Destinados às candidaturas das mulheres Não dão tempo de televisão igual para as mulheres candidatas Então, isso evidentemente Que por mais que se cumpra a lei do TSE Tribunal Superior Eleitoral Que é 70% de um sexo 30% do outro Nas listas Elas não são eleitas E por que que elas não são eleitas? Porque ainda existe essa cultura Também Patriarcal, machista De que a mulher não deveria tanto estar lá Então, eu digo Que o fato de nós sermos 52% da população Não está em hipótese nenhuma Refletida nos diferentes parlamentos do nosso país Então, o balanço que a senhora faria Dessa lei de cotas, por exemplo É que ela não está funcionando Não, eu sou absolutamente favorável à lei de cotas Porque, veja bem Se não houvesse a lei das cotas Nem isso nós teríamos Sim Então, é um processo Porque começa lá Na participação dos bairros e tudo E acaba no parlamento O caso O fenômeno Da presidenta Dilma Que é reeleita Foi reeleita A primeira mulher presidenta do Brasil Ser reeleita É uma esperança muito grande para as mulheres Mas é uma diferença muito grande Da ocupação dos cargos políticos no legislativo E até nos executivos estaduais e municipais Então, vamos falar da presidenta Dilma Que é a primeira mulher que foi eleita E agora reeleita presidenta do Brasil O que significa isso para o país? Olha, eu tenho dito que isso significa Primeiro, tem um significado simbólico muito grande As crianças querem brincar muito mais de presidenta Do que de Barbie Isso já é um avanço Na mudança cultural dessas crianças Eu posso E do ponto de vista concreto Mostra que as mulheres podem Podem, são capazes E são obstinadas Quando se colocam Alguma meta Elas mesmas Se colocam alguma meta E no campo da política A presidenta hoje Ela é reconhecida internacionalmente Então, a retidão dela A dignidade dela A condução no governo E como ela é obcecada Com a questão da mulher Com a participação política das mulheres Em zerar a violência contra as mulheres A marca maior do governo dela Desse primeiro mandato Que eu tive a honra De ser De estar lá Titular da pasta É A política de enfrentamento A violência contra as mulheres Seja doméstica ou sexual Zero a violência Foi criada essa pasta Secretaria de Política para as Mulheres Qual o destaque que a senhora traz dela? Foi criada no governo Lula Num caráter ainda No status de secretaria especial No final do governo Lula Ela passa com status de ministério No governo da presidenta Dilma Ela não só tem um status de ministério Mas ela assume uma magnitude Muito grande Porque transversalizou as políticas de gênero Todos os ministérios da Esplanada hoje Têm núcleos de gênero Alguns deles A maioria já oficializado Comportaria Para que isso? Para monitorar as políticas públicas Na perspectiva de gênero No seu ministério Naquele ministério E aumentou O número De cargos Cargos de gratificação Os famosos DAS Passamos a ter quadro de carreira Com cursos públicos Lá de ATPS E temporários ATPS? É, agente de técnicos de políticas sociais E também os recursos Nós No governo da presidenta Dilma Triplicamos os recursos Fora os 306 milhões Destinados ao programa Mulher Viver Sem Violência Ministra A mulher ficou muito tempo Sem nem poder votar Há 82 anos É Que foi instituído o voto feminino Quais são os principais avanços Que a gente tem agora? Olha, eu acho que a Berta Lutz Como uma É O exemplo maior Da luta pelo voto E foi com ela Que se conquistou O voto das mulheres Em 32 Nós nos inspiramos nela Gerações e gerações Para mostrar que nós podemos Votar e sermos votados Agora, o desafio maior É, sem dúvida nenhuma Fazer com que as mulheres Se candidatem Que as mulheres briguem No interior dos seus partidos E que os partidos Incorporem as mulheres Como protagonista Fundamental da sociedade brasileira Por isso que eu sou a favor de cota Porque a cota é a discriminação É a demonstração Da discriminação E transformar essa discriminação Em algo positivo Porque imagina Se nós não tivéssemos cota para negro Não tivéssemos cota Cota para negros No serviço público Os negros estariam Em algum posto de poder Em algum lugar Não estariam A população negra Não estariam mesmo E a mesma coisa Com as mulheres A política de cotas É A secretaria Hoje Ministério Vem mostrar A importância Das políticas de gênero Para o avanço Das mulheres Em todas as esferas Da sociedade brasileira Está ótimo Ministra Muito obrigada Pela sua participação Aqui na NBR Entrevista Eu que agradeço E um ano Cheio de realizações Para todas nós E outras informações Sobre o assunto Você encontra Na página Da Secretaria De Políticas Para as Mulheres E para rever Essa entrevista É só acessar O endereço Que aparece Agora Aí na sua tela Muito obrigada Pela companhia Continue com a gente Aqui na NBR A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal